Bom dia, bom ou não? Vamos recapitular a história de como que a Xalana veio parar aqui na fazenda rocador. Em fevereiro eu tava procurando uma vaca pra comprar, fui na casa do meu tio e véi que moro em Pirinópolis, Goiás, pra experimentar quatro vaquinhas pra ver se eu agradava delas. E aí, vi a Xalana. Partiu pra tirar o leite da vaca que eu mais gostei. Logo que eu cheguei, ela já veio me enxerar, nós já fizemos amizade. Eu falei, ah, esse trem não vai prestar. Com pouco eu vou ter que te comprar, trem. O nome dela é Xalana, tá parida de uma fêmea. Diz que dá 10 litros de lei também. Vamos testar ela aqui agora. Escondeu o leite. Olha lá, como é que dá o outro. É, fumacinha, ó, bote de 10 litros de feio e escondeu o leite. Boa de tirar, molinha. Pessoal do céu, fui pra comprar uma vaca, acabei comprando quatro. As vacas chegou aqui na fazenda rocador e a primeira que eu agradecer foi a Xalana. Uma vaquinha muito boa, viu? Tiradinha, molinha e tava parida de uma bezerra novinha. Eu nunca ia imaginar que ela tava prenha já. Pensei, vai pegar a cria do campeão. Eu amo o amanhecer aqui na fazenda rocador. Eu acho que esses pés de gueroba dão um tchan todo especial, ó. Eu, Samuel, não conheço o temperamento da Xalana. Porque quando nós compramos ela, ela já veio de bezerro grande, então ela era mansinha. Mas de bezerro novo é outra coisa, né? Eu vou mostrar pra vocês também quais são as outras que estão pra parir. E tem uma bem aqui na minha frente. Jazinha tá derramando bezerro, que ela não é respeito muito. Olha aqui quem tá pra parir também. Menina canoa. Ela tá enchendo, que daqui um dia tá parindo. Né, canovinha? Vamos ver se essa cria vai dar leite. A outra que está na maternidade é a neguinha. Mojadinha, daqui um dia tá parindo também. E a outra é essa novinhinha da Lorinha, que minha mãe ganhou da minha avó. Quem lembra? Se você não assistiu o vídeo que ela fugiu, eu vou deixar fixado no primeiro comentário. Já temos uma plateia aqui toda assistindo. Menina valquíria, os outros menininhos. Bom dia, branquinhas. Como é que você tá, valquíria? Essa borrazinha se melhorou a mão, né, filha? Graças a Deus tá borrazinha, né? Então tá bom. Bom dia. Bom dia, viola. Bom dia, bezerrinha que não tem nome. Bom dia, bom dia. Bom dia, espulhetinha. Filho da sete copos. Olha lá, a YouTubina braba. Joinha, minha filha. Você tá pegando aquele... Bom dia, Xalana. Tudo bem, Xalana? Você não é... Olha, e esse bezerrinho desse tamanzinho, Xalana? O que que é? Bom dia, Joinha. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Bom dia, Osmar. Bom dia, Márcia. Xalana, que nenenzinho é esse desse tamanzinho? Olha, a Xalana deu uma emagrecida boa, viu? Não, mas parece que é macho. Eu não tô sabendo. Que que é isso, Xalana? Esse bezerrinho é verdinho? Eu acho que ela já vem inseminada lá da outra roça dela, tá? E aí, Joinha, minha filha? Tá boazinha? Ah, fala comigo. Fala comigo. Fala comigo. E aí, Xalana? Que bezerrinho aí, Xalana? Acabou de parir, ó. A Xalana mudou de cor, porque quando ela chegou aqui, ela era mais clara. Agora ela tá um cinza bem escuro. E o bezerrinho dela, o tamanzinho, é uma verdinha. A Xalana tem um comportamento meio agressivo, ela não deixa chegar perto do bezerrinho, nem põe a mão nela. E o bezerrinho, todo bonitinho, é o menor bezerro que já nasceu aqui na fazenda rocador. Nem o da pratinha, foi tão pequenininho quanto esse daqui. E eu fiquei besta, porque também ela chegou aqui em fevereiro. Agora é setembro. Ela já pariu de novo, nem deu tempo de descansar. Muitos nos comentários vão dizer, Samuel, esse bezerro é filho de Gers, né? Não, olha o zoião deles que tá lá. Não. Eu consultei o vendedor, e ela foi inseminada. De um seme do boi. Ar... Ar... Arber... Sai, Jesus. Como é que fala? Arberdinho. 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 Ah, não tá saindo agora o nome da raça do trem, não? Arberdinho. 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 Deixa nos comentários. Quem que sabe escrever e falar esse trem certo? Arberdinho. Arberdinho. Enfim. É essa raça aí que a língua travou agora. Arberdinho. Como ela tinha acabado de parir, o sol tava muito quente e ela achou uma sombra boa, eu levei um balde de água pra ela e coloquei o bezerrinho pra mamar lá no meio do pasto mesmo. Pra ele pegar uma forcinha, ficar mais fortinho, pra depois levar ela pro curral. E infelizmente, ela está com mastite e um peito. Nós já vamos socorrer ela rapidinho pra poder curar esse peito. O xalana é toda amorosa, cuidadosa com o bezerrinho, fica cheirando, lambe nele. Gostei. Mas gente, mas ela é pequenininha demais, olha que gracinha. O sol do céu, parece um ratinho desse tamanzinho, pititico, um psírico de gente. E ele fica com dificuldade pra deitar, porque eu acho que ele esqueceu. Como é que deita? Esqueceu, não aprendeu ainda, né? Fica caçando as folhas secas, um lugarzinho pra deitar. Bonitinho demais. Ele nasceu pititiquinho assim. Bom, o cavaco não sofreu. Mas daqui a uns dias, ele vai estar o mais gordinho do curral. Vocês vão ver. E aí E aí E aí Como diz o outro aqui em Goiás, espere o sol esfriar para poder trazer a chala no curral para ela não sofrer muito, já fui dando um cílio e uma ração para ela para dar uma recuperada dessa seca, logo fui piando nela para poder desleitar ela, mas o bezerrinho já tinha mamado tudo, só fui mesmo passar remédio para curar mastite dela. Sim, acabou. Vou ser apetititinho demais, velho. Hum. Vamos lá. Vamos lá. Mas hein, o xalaninho só não tem tamanho, porque mama igual gente grande. Eu nunca vi tanta fome em um piscirico de gente desse jeito. Tem base não, ele mama de com força, viu? Xalana vai ter que ralar pra criar ele, viu? Que ele mama muito, menino. Mas hein, antes de acabar esse vídeo. Eu gostaria de agradecer imensamente a cada um de vocês que assistiu. E agradecer no vídeo passado que vocês falaram, que vocês eram. É gente, tudo quanto é canto do país e do mundo. Sul, sudeste, nordeste, norte e o meu centro-oeste. Muito obrigado por cada um de vocês que comenta, que assiste, que compartilha. E agora vamos ficar com os takes aqui dos bezerres. Olha a diferença do tamanho do xalaninho pro bordado. E eles tem poucos de diferença só. Bonitinho demais. Então fica assim. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado.